Eu só quero quatro cabras e uma estátua da minha cara E talvez uma Ferrari Sim, eu sei que é muito caro, então eu quero funcionários Vários empreendimentos visionários Faros de um futuro melhor Agora infestam o meu quarto Eu parto, sou farto do espaço mental Pra encaixar as ambições que eu guardo Eu visto os meus sonhos, faço deles o meu fardo Eu só quero dirigir um Tesla Eu só quero DJ a minha própria festa Tocando Brockhampton, Kanye West Eu só quero poder voltar a fumar back Sem estresse e o cheque não é o que eu procuro Mas ele vai me achar No momento tá escuro, mas aos poucos clarear Eu vejo por cima do muro e eu começo a escalar E lá está o meu futuro, eu só preciso ir lá pegar A vida é moldável, pega o pincel e pinta o que tu quer nessa tela Sonha é saudável, se devia tentar e parar de viver nessa cela Minha meta não é meca pro vendedor de cristais É uma seta bem direta, eu sigo os sinais Às vezes seca até que eu rego e ela cresce mais Ela vira floresta, testo abrigo pra eu seguir atrás do sonho A desistência eu me oponho Esse mero pensamento é proibido e medonho Se o caminho for de espinho, não tem caô, me arranho Pode tacar até pedra, mas eu nunca me acanho O luz deixou o microfone na minha casa No mesmo dia eu criei asa Eu descobri que se tu tá com depressão a arte arrasa E desde então eu não fiz mais nada Acordo, escovo, dente, almoço, vúmito, umas rimas, bulimia positiva Essa é a minha vida Parece falso acreditar que trabalhar faz é batida Enquanto eu ouço o baixo vejo os ratos todos na corrida A vida é moldável, pega o pincel e pinta o que tu quer nessa tela Sonha é saudável, se devia tentar e parar de viver nessa cela A vida é moldável, pega o pincel e pinta o que tu quer nessa tela Sonha é saudável, se devia tentar e parar de viver nessa cela Então eu vou continuar nessa vida que eu sequer comecei Eu vou gastar nessas rimas que disso eu sei bem Não vou parar até eu ficar famoso como Nissin Eu tô com Leandrinho assim, ninguém chega perto de mim Enfim, o ponto do meu argumento é que geral é lento Tu recebe um roteiro e lê atento As linhas risco, rasgo essa porra, boto fogo E uso a luz pra me esquentar sem um sensante atormento Do cobertor da ideologia que conforta todos sem pedir Enquanto os sufoca, se toca Que o discurso propagado tem a única missão de anestesia E criar cabeça oca Então não toca no assunto que tu vai virar defunto Porque assim neguinha acorda, isso não é lucrativo Seja ativo, não passivo Sim, eu sei que isso é nocivo Se precisa de um motivo, que ele seja isso A vida é moldável, pega no pincel e pinta o que tu quer nessa tela Sonha é saudável, se devia tentar e parar de viver nessa cela A vida é moldável, pega no pincel e pinta o que tu quer nessa tela Sonha é saudável, se devia tentar e parar de viver nessa cela